Com categoria, olha o Basílio, deixou pro Dick, dominou o Dick, de Trivela, ali pro Marconi Cangerê, pode bater, pode bater Marconi, não bateu, a bola ficou dominada, batida, malha, gol, é, é do Santana, é do Canário, Francelmo, Francelmo, nosso companheiro de imprensa, tava lá no lugar certo, o Basílio, com muita tranquilidade,